Chora, não vou negar, não vou negar Chegou a hora, vai me cagar Chora, não chora, não chora Chora, não vou negar, não vou negar Chegou a hora, vai me cagar Ou me chora, ou me chora É, o que era partido Finco, finco, domingo Chegou o Deus Ofereia, ofereia O Deus é o Senhor O seu verá, você é o amor Conta a visão, a que sempre deu amor Você é o amor Conta a visão, a que sempre deu amor Agora, não vou brigar Não vou brigar, você é o amor Agora, não vou brigar Agora, não vou brigar Agora, não vou brigar É, o tempo é escrito E com comigo Sei que por que Vou pesteirar, vou pesteirar Nos meus oberos O teu reino, você é o amor Conta a visão, a que sempre deu amor O que é a rua, o que é a visão, a que se quiser, mamãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL